Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 6 de fevereiro. Vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen, que tem mais detalhes sobre a agenda de hoje do presidente Michel Temer. Bom dia, Luana. Olá, Carol, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham pela TV NBR. O presidente Michel Temer recebe em instantes o presidente da Dufre do Brasil, Humberto Mota. Em seguida, às 10h30, Temer recebe o presidente do Conselho Nacional do SESI, João Henrique de Almeida Souza. Às 11h da manhã, também aqui no Palácio do Planalto, o presidente tem reunião com os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, Diogo Oliveira, do Planejamento, Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência e Carlos Marum, da Secretaria de Governo. E no início da noite, às 7h, o presidente Temer participa da cerimônia de posse dos ministros Luiz Fux e Rosa Weber na presidência e vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral. E na noite desta segunda-feira, o presidente Michel Temer participou de mais um programa de televisão para defender a aprovação da reforma da Previdência. O presidente, inclusive, repercutiu o assunto pelo Twitter. Dessa vez, Temer foi ao programa da jornalista Mariana Godói, da RedeTV. O presidente disse que o governo não pode ficar discutindo a reforma da Previdência ao longo de todo o ano e afirmou que o tema precisa ser votado nas próximas semanas, independentemente do resultado. Segundo o presidente, se a reforma não for votada em primeiro turno até o final de fevereiro, início de março, vai ficar difícil continuar trabalhando o assunto durante o ano, já que a partir de junho o Congresso Nacional se volta para as eleições de outubro e o governo também precisa tocar outros assuntos. Segundo o presidente Temer, faltam 40 votos entre os 308 necessários para aprovar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. A votação, lá nessa casa, está marcada para o dia 19 de fevereiro. Carol? Obrigada pelas informações, Luana. Foi lançado nesta segunda-feira o Documento Nacional de Identificação. O DNI será gerado digitalmente por meio de um aplicativo gratuito em celulares e tablets e poderá substituir os outros documentos oficiais de identidade. A repórter Luana Karen acompanhou o lançamento. Carteira de identidade, título de eleitor e cartão do SUS. José Valdo sempre anda com os principais documentos pessoais na carteira, mas acha arriscado. A gente corre o risco de perdê-los, né? Dentro do coletivo mesmo, por exemplo, perde o risco de perder, né? Uma solução para facilitar a vida do José Valdo está a caminho com o lançamento do Documento Nacional de Identificação, o DNI. Só pegou, sacou o documento, um sozinho, resolveria os problemas da gente. Totalmente digital, o DNI vai ser gerado a partir de um aplicativo para tablets e smartphones. O aplicativo está em fase de testes e vai estar disponível para todos os brasileiros a partir de julho. Quando isso acontecer, vai ser possível acessar na tela do celular, com apenas um clique, o CPF e o título de leitor. Futuramente, outros documentos também vão se integrar ao DNI. Trata-se de uma solução tecnológica que vai englobar os outros documentos e criar a possibilidade da integração de diversos serviços, facilitando o dia a dia e facilitando a vida do cidadão. O Documento Nacional de Identificação vai usar a base de dados de cadastro biométrico da Justiça Eleitoral para ser emitido. Essa base tem mais de 73 milhões de pessoas cadastradas com foto e impressão digital e deve crescer nos próximos anos. Foi um processo histórico de criação pela Justiça Eleitoral, sempre com apoio do Poder Executivo, do Poder Legislativo, com o apoio orçamentário necessário para essa implementação. O brasileiro não vai ser obrigado a aderir ao DNI, mas quem quiser mais praticidade e segurança deverá baixar o aplicativo assim que ele for liberado. Teremos todos menos papel, a vida de todo mundo de alguma maneira ficará mais fácil. A ideia de um documento de identidade todo digital que possamos acessar pelo telefone é muito prática, mas não é apenas de praticidade que se trata. O DNI, que se vale da biometria, será também sinônimo de segurança. O presidente Michel Temer também assinou o decreto criando o Registro Provisório Nacional Migratório. O documento será destinado a estrangeiros que pedirem refúgio no Brasil. Atende tanto a expectativa de os migrantes terem documento adequado para certificar sua situação no país, como dimensiona quantos estrangeiros estão em terras brasileiras e buscam serviços públicos que a Constituição assegura a todos, como saúde e educação. Eu quero dizer da satisfação de nós estarmos colocando, por força desta atuação conjunta dos poderes e da Procuradoria-Geral da República, de nós estarmos colocando definitivamente o Brasil no século XXI. Foi divulgado o resultado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para os Alunos do Ensino Médio. Segundo o Inep, responsável pelo Enseja, mais de 1 milhão e 200 mil candidatos fizeram a prova para essa certificação. Os participantes que tiverem a nota mínima exigida em todas as áreas e na redação, devem providenciar o certificado com as secretarias estaduais de educação. A divulgação dos resultados do Enseja para os estudantes do Ensino Fundamental para Pessoas Privadas de Liberdade e provas realizadas no exterior permanecem na data prevista, a partir de março. Para conferir as notas, é preciso acessar a página do participante na internet. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, participou ao vivo nesta manhã do programa Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR. Ele destacou a importância do pente fino realizado no Bolsa Família, que retirou quem não precisava dos recursos e praticamente acabou com as filas do programa. Osmar Terra destacou ainda a importância do programa Criança Feliz, que atua na redução da desigualdade e quebra o ciclo da pobreza. O impacto que tem os cuidados no início da vida, significam para cada real investido, no caso ele fala em dólar, mas para cada real investido, uma economia ao longo da vida, em programas sociais, em sistema prisional, em uma série de gastos públicos que se faz, tanto na área da segurança quanto na área social, há uma economia de 7, em 20 anos, há uma economia de 7 reais por cada real investido. Então, não existe. Significa o seguinte, quanto mais cedo se investe no desenvolvimento humano, melhor é o resultado. Essa criança vai, quando os cuidados nos primeiros mil dias de vida, vai dar a essa criança um desempenho escolar muito melhor. Essa é a experiência dos estudos longitudinais. Ela vai ter uma renda melhor que a dos seus pais no futuro, vai ter mais escolaridade, uma renda melhor que a dos seus pais e vai ajudar a família a sair da pobreza. Isso é assim no mundo todo e no Brasil não vai ser diferente. Nós estamos agora trabalhando, acompanhando em casa, toda semana, o Criança Feliz, os filhos das famílias mais pobres. E orientando, apoiando essas famílias para dar o melhor desenvolvimento possível aos seus filhos. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.